Querido amigo ou amiga secreta, esse ano está sendo muito solitário sem amigos do nosso lado e os nossos parentes. Nós estamos em casa seguros e você também. Espero que você fique bem. É assim que começa uma das 74 cartinhas enviadas pelo Lar de Miriam para o amigo secreto do diário. Você tem até o dia 7 de dezembro para adotar os pedidos que cerca de 2 mil pessoas de 20 entidades fizeram para este Natal. No Lar de Miriam, as cartinhas foram escritas pelas crianças e adolescentes acolhidos na ONG e pelas famílias atendidas pela entidade. Além de ser responsável pelo abrigo, alimentação, cuidados médicos e lazer dos cerca de 30 acolhidos, agora, durante a pandemia, a ONG segue fornecendo semanalmente cestas básicas e materiais de higiene para 50 núcleos familiares que vivem no entorno da entidade. As crianças entenderam que será uma pessoa que elas não conhecem que vai suprir essa necessidade delas. A importância de doar é porque cada um deles vai receber um presente novo que a pessoa vai comprar para ele. Não vai ser uma coisa que vai vir para qualquer pessoa, mas vai ser exclusivamente para ele. Quer adotar uma cartinha? São 6 pontos de coleta e 20 entidades que estão participando da campanha.